Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de Elemar Vault Battle Simulator com os desafios de triturar, perfurar e esmagar animais, dinossauros e animais modificados começando com o Carnotauro, o Alossauro que já foi espetado caraca, tem um super espinha automático, o Carcharadotosaurus espetado ó, tem um espinho automático, depois tem um espinho giratório parece tá, Pássaro do Terror, Smilodon, Inoceronte Chifrudão, olha isso cara um espinho giratório hein, por quê? Porque o nome desse vídeo é Desafio dos Espinhos e esse daí é um triturador que também tem espinhos né, tudo nesse jogo são espinhos Azul Babão se explodiu todo, o Green bem fininho levou, olha ele conseguiu escapar e o Pink também, Green e Pink passaram ilesos pelas duas primeiras armadilhas se o Pink não se despertar ele vai se lascar, conseguiu, ó o Green já vai cair conseguiu, mano, o Green vai ser o primeiro a eliminar o Tigre das Neves e venceu o desafio ó, o Pink se lascou, nossa vai ter a balista conseguiu, a se eliminar o Tigre das Neves já é vitória Lobisomem, Gorgon, Gigante da Colina e Minotauro Gorgon o primeiro eliminado, Gigante da Colina o segundo, Minotauro o terceiro e só sobrou o... e o Lobisomem já levou uma flechada na cabeça Hulk, Flagelo e Gorô Galera seguinte, o Abut criou um canal de shorts para jogos de celular então clica aqui em cima no card ou vai na descrição ou nos comentários e me segue lá, me segue lá no canal de shorts porque os mil primeiros inscritos vão ter uma super surpresa maneirona então me segue lá no canal de shorts e bora seguir com esse react maneirão o Esponte se lascou, o Verdão se lascou e só sobrou o Luigi com essa marretona na mão tropeçou, levantou, vai se jogar do penhasco e se tiver muita sorte não vai ser triturado e se lascou, direto na lava mano Javalizão, Cabritão, Tigrão e Ursão caraca, todo mundo se lascou mano, só sobrou o Urso só sobrou o Urso Vivo, Urso Polar das Neves maneirão deu um salto e levou uma flechada da balista gigante olha, Triceratops, Branco Albino, sei lá o que que é o Triceratops, Estegossauro e um Carnotauro modificado tá só o Triceratops, Estegossauro tá vivo mas já se lascou foi triturado e foi pra lava Batman, Carnificina e Venom no meio ó, Venom é forte hein o Venom é mais forte que o Carnificina caraca, o Carnificina não aguentou o Super Spin automático e o Venom aguentou hein palmas pro Venom o Batman já se lascou e eu tô torcendo ah, nossa, mas ele caiu certinho e foi triturado o Venom realmente não merecia ser triturado galera não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e bora lá com esse react maneirão lá vem os esqueletões e o gigante de lava né o gigante de lava se lascou o esqueletão foi perfurado pela super flecha e esse daí é o alma penada que também levou uma flechada bem no meio da barriga Teresinosauros e o famoso Triceratops que já apareceu nas formas modificadas e agora é na forma original do jogo e o Stegossauro também na forma original do jogo todos eliminados Cartoon Dog, Demogorgon e Amigão Azulão que parece uma formiga todos vivos na primeira armadilha Cartoon Dog já se lascou na segunda armadilha levanta Amigão Amigão levantou Azulão e Demogorgon deram um pulo a chance de ganhar é grande mas não a um Demogorgon conseguiu não e pra finalizar esse primeiro desafio temos o Rino Rino o Búfalo Africano Ipo Ipo e Girafona sobrou só o Ipo Ipo e o Rino Rino Ipo Ipo se lascou lá vai o Rino Rino galera bora pro próximo desafio próximo desafio com armadilhas é isso tem um navio tem uma ponte gigantesca tem um mar gigantesco do lado bolotas de fogo parece fácil parece super fácil o desafio galera deixa o like se inscreva no canal pode ter alguma coisa escondida ali tem uma rampa pode ter ai o bichão mano tem um bichão escondido cara primeiros desafiantes temos elefantão só o elefantão mano vai direto pro mar direto pro mar e que que tem no mar esse super jacaré pré-histórico que abocanhou o elefante e acabou com tudo mano caraca hein agora Teresinossauro o dinossauro que é herbívoro mas mais parece um carnívoro de tão forte que ele é tá vivo levantou vai atravessar a ponte na velocidade da luz e eu acho que ele vai vencer daí tem que passar pelas bolotas de fogo duas bolotas de fogo e chegar no navio vai mais tão ruim sozinho louco cabritão e tigrão bora lá e vão se quebrar tudo mano acelerou o tigrão tá quase caindo ó acho que vai dar hein lá vem o jacaré pré-histórico olha ele vai levando tudo que passa ele é mais rápido mas conseguiram passar agora é pura sorte vou conseguir galera tigre vai levar vai tigre conseguiu passar do último bilésimo de segundo ele é um bichão gigantesco quem diria que ia ter esse monstro que parece um tá mas será que aquele tatu gigante da pré-história ah o tatu gigante vai contra o jacaré olha que ele e é um tatu mesmo olha ele girando ali tatu gigante contra jacaré e a vitória é do tatu gigante porque os os tigre e os bichão liberaram o tatu vitória cansei daquele segundo desafio achei grande demais mas legal também esse seguinte já passei pra esse terceiro desafio que é um desafio rápido do jeito que eu gosto olha essa armadilha que massa e tem um galo cara um galo um novo mod maneirão do jogo e temos aí um totem zoiudão com boné e uma balista giratória bora lá pra esse desafio rápido deixa o like se inscreve no canal lobisomem vai se lascar olha o espeto olha o espeto passou passou do espeto e aí vai ser é mano olha a vida do totem é pequena lobisomem se lascou galera não se esqueça me segue lá no meu canal de shorts cara se inscreve lá no canal de shorts ajuda a boot a bater mil inscritos e para os primeiros mil inscritos vai ter uma mega surpresa maneirona me segue lá comenta lá que o abute vai dar surpresa pra você quando eu atingir mil inscritos não se esqueça que o link tá na descrição ou nos comentários ou no card aqui em cima aí ó foi com tudo explosão maneirona explosão maneirona vai ser a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários explosão maneirona como palavra secreta e lá vem o lobisomem modificado se lascou ficou pendurado pelo triturador ó pelo pé ainda próximo desafiante genodinos dois originais e um modificado que é o carnotauro mano eu acho que alguém vai ganhar esse desafio ele não tá tão difícil ali ó eles vão ih mas cara o problema é a balista ó eles não levantam a tempo eliminou o galo vai cá ah vai conseguir não faltando só um pouquinho de vida galera próximos desafiantes que bicho é esse galera comentem aqui embaixo nos comentários que bichos são esses que modificados são esses que eu nunca vi com certeza vocês conhecem e ele vai ganhar ah não nossa a balista é super forte a balista é super forte mano ó a flecha da balista é muito forte isso tá impedindo de humanidade vencer o desafio mano que bicho é esse cara ele já apareceu outras vezes dos reacts mas eu nunca sei o nome dele vocês já comentaram mas eu sempre esqueço ó cada bicho esquisito mano modificados esquisitões levou eliminado e levou e eliminado não é possível que ninguém vai vencer esse desafio mano será que o Hulk feião fortão vai vencer se vencer eu já finalizo o vídeo por aqui última chance e vamos ver a vida dele tem que eliminar o galo e eliminar o Totem vai conseguir vai conseguir galera vai ser vitória do Hulk galera é o seguinte se inscreva no canal se você ainda não é inscrito deixa o like e me segue lá no Abu Shorts porque os primeiros mil inscritos vão ter uma surpresa e pra finalizar nós vamos com Boxe Bull e o Boxe Huggy sei lá se inscreve no canal se você ainda não é inscrito valeu e tchau 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 Tchau.